Olá pessoal, vejam esta notícia. Paulo Guedes quer cobrar imposto até dos desempregados. Qual é a ideia agora do senhor ministro da economia Paulo Guedes? É cobrar imposto sobre o seguro-desemprego. Vejam bem, cidadão perdeu o emprego, está tentando se manter nesse período através deste seguro. Vai ter que pagar 7,5% sobre o valor do seguro-desemprego. Isto de acordo com o ministro para desonerar os patrões. O ministro Paulo Guedes já tentou a volta da CPMF, tentou capitalização, mas essas medidas sempre para o lado dos aposentados, pensionistas, trabalhadores. E não mudou. Vejam bem, o governo federal quer que o cidadão que está no seguro-desemprego pague imposto. Além de não ter emprego no país, agora o cidadão desempregado vai pagar imposto. Não tem emprego. São 14 milhões de brasileiros procurando, buscando emprego nesse país. Este ano de 2019 foi perdido o PIB 0,5%, não tem emprego. A economia não aqueceu e agora o governo quer arrecadar em cima de quem já não tem. O cidadão perdeu o emprego. Ele está no seguro-desemprego porque ele perdeu o emprego. E durante esse período, ele está batalhando para conseguir outro e vai sobreviver, ou tentar sobreviver com esse salário. Sem as vantagens, sem o gosto todinho. Só com esse salário. E o governo quer ainda tirar uma parte deste salário. 7,5%. Vejam bem. Como se não bastasse isso, o pacote de Paulo Guedes flexibiliza o trabalho aos sábados e domingos. Ou seja, até o descanso dos jovens que está comprometido. Além de cobrar o imposto, ainda flexibiliza o trabalho aos sábados e domingos. Então vejam. O ministro da economia, Paulo Guedes, criou um imposto sobre o seguro-desemprego com o pretexto de bancar a desoneração da folha. De acordo com a Reuters, O governo anunciou a criação de uma contribuição previdenciária de 7,5% sobre o seguro-desemprego para bancar a desoneração da folha de pagamento em programa voltado à contratação de jovens, com o qual espera impulsionar a geração de novos postos no país. Esta, para mim, é uma novidade. Cobrar o imposto, desta vez, a uma pessoa que está desempregada. Porque o seguro-desemprego, o cidadão não está mais vinculado à empresa. Ele está desempregado. E vai ter que pagar 7,5% sobre o que ele vai receber. E tem mais. Enquanto o programa, batizado de verde e amarelo, tem duração limitada, a contribuição previdenciária será instituída de modo permanente. Esta palavra é que é brincadeira. Porque eu me lembro da CPMF quando foi criada. Contribuição provisória sobre a movimentação financeira. E esta provisória quase fica permanente. E o senhor Paulo Guedes ainda não esqueceu ressuscitar a CPMF com outro nome. Ele pode ressuscitar com o nome que quiser. Continua sendo imposto. Não tem outro nome. E o país não consegue ou não pode mais, não tem mais condições de pagar impostos. O trabalhador brasileiro não tem como mais arcar com impostos. Criar mais imposto. Agora vejam o que diz o secretário especial de Previdência e Trabalho, o senhor Rogério Marinho. A contrapartida para tudo isso é que agora o período de gozo do seguro-desemprego contará como tempo de contribuição para fins de aposentadoria no futuro. Isso é uma grande brincadeira. Três meses vão contar como tempo de aposentadoria no futuro. Mas o governo já pegou o tempozinho seu, que o cidadão se aposentava com 60 anos, passou para 62. Agora vem com essa dizer que três meses é a contrapartida do governo para o cidadão pagar 7,5% do seu salário de desempregada, colocar esses três meses na aposentadoria no futuro. O que é aposentadoria, meu amigo? Qual aposentadoria? Ele vai ter que trabalhar 40 anos. Três meses em 40 anos. Realmente, o senhor Rogério Marinho vai fazer uma grande diferença. Não, eu trabalhei três meses, vamos botar aí. 40 anos. Três meses é a contrapartida do governo. O senhor Paulo Guedes, como eu falei já aqui várias vezes, tentou capitalização, tentou CPMF, tentou mexer no BPC, abaixando o valor de um salário mínimo para 400 reais. Mexeu com as viúvas, mexeu com a pensão por morte, mexeu na aposentadoria por invalidez e mexeu no acúmulo de pensões. Faltava mexer agora no desempregado, que já não tem emprego. Ele mexeu com pessoas que estavam ou no seguro, ou aposentados, mas estavam recebendo do INSS. Agora ele mexe com quem está desempregado. Vejam bem, o cidadão vai pagar 7,5% do valor que ele vai receber no seguro de desemprego. Realmente é uma medida... Nós vamos deixar o link dessa matéria aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Ficou com dúvidas? Escreva nos comentários que iremos respondê-lo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.